No mundo, nós lançamos um vinho no mercado internacional em junho deste ano. É um vinho que é bastante importante para a nossa família e tem uma ligação muito pessoal a nós, porque é um vinho que o meu bisavô comprou porque era marcar o ano em que ele tinha chegado a Portugal, casou com a sua mulher, com uma senhora, uma moça que tinha 20 anos, ele tinha 22, 23 na altura, e cujo sogro trabalhava no vinho do Porto. Portanto, ele se juntou ao sogro, ao futuro sogro, e dali é que continuamos a história da nossa família no vinho do Porto. E desde que ele chegou lá, a família remonta, a família da minha bisavó, remonta no vinho do Porto, com os nossos amigos, os vans e leves, e mais, quase metade do setor do vinho do Porto, remonta a 1652, e ele, mesmo antes dele se reformar, o meu bisavô, ele comprou 4 barris, barricas de vinho do ano em que ele chegou a Portugal, 1882. E, no início, aquele vinho foi utilizado e aproveitado para fazer lote de vinho, e foi um lote de vinho para trabalhar, e rapidamente, ou eles se reformaram, imediatamente, o meu avô e os meus tios-avós decidiram que não, íamos guardar este vinho. E usamos um casco, que já tinha sido enxertado, para testar as outras, e hoje temos 3 barricas. São tonéis, por acaso, porque são de 600 litros, não 550 pipas. Eu, o meu irmão e os meus primos decidiram que, com um legado da herança que foi estabelecida pelo casamento da Beatriz Carvalhosa com o Andrew James, e a comemorar a sua chegada em Portugal, nós decidimos que vamos engarrafar um barril agora, e fizemos um contrato entre nós, os cinco, e dissemos que vamos deixar os restantes dois para as seguintes gerações. Portanto, os meus sobrinhos e as minhas sobrinhas, os meus filhos e as minhas filhas vão decidir o que fazer com as outras barricas. Babê-las, tomar banho com elas, fazerem o que querem, o que quiserem, ficar em casa, ter uma festa entre eles, ou lançá-las num momento futuro. Mas nós temos 656 garrafas, criamos e engarrafamos, e este é um vinho que é, na realidade, é um legado que vem de trás, uma herança que vem de trás, e um legado que passamos para as gerações futuras, em reconhecimento de um princípio, um estilo de vida, a responsabilidade familiar de transmitir esta empresa de pai a filho, sobre gerações sucessivas. nós, da minha bisavó, eu sou o décimo terceiro, se conseguimos com mais algumas adiante, conseguimos e fizemos o nosso trabalho. Nós somos os guardiões de uma tradição histórica, e para nós isto é muito, muito importante. E é isto o nosso motivo, o que nos motiva para fazer os vinhos que gostamos, o vinho de Porto, claro, que faz parte da nossa vida, e isto, na realidade, é que nos motiva, e espero que nos é reconhecido no mundo, que a minha família é, talvez, é uma das referências, ou se não a referência, dentro do setor do vinho de Porto, hoje. E o Douro é a nossa terra, onde vivemos, e vivemos da população e das pessoas do Douro, e, portanto, fazemos isto, este vinho é, até um certo ponto, é uma homenagem ao Douro, e à herança que a nossa família, o meu bisavô e a minha bisavó, nos entregaram a nós, e que foi nos passado pela nossa família. Que privilégio, agradeço, de coração. E é um vinho que, para nós é muito importante, engarrafamos 100 miniaturas, para fazer degustação, e achei que seria interessante para os senhores aprovar este vinho. Que espetáculo. Muito obrigado, muito obrigado. É, é uma coisa, para nós, é uma coisa muito emocionante, para nós. Certamente. Mas, e portanto, temos estas miniaturas, e que vou agora, ferir. Vai ter coragem de abrir. Mas o melhor de tudo é para a sua emoção. Vamos falar aqui, percebe o que você falou, celebrando toda a sua família. Bacana, Dominique. Parabéns. Registra aí. Estão registrando aqui. Eu, se não morrer aos 180, Dominique, vou pedir para que me afoguem num desses barris que sobrou. Com certeza. Eu não vou jogar. É a essência, é a essência. Que maravilha! Espeta. O que é que eu leve? É o Caracomar. É o Caracomar. É o Caracomar. É o Caracomar, como é mesmo. É isso, é isso. É o Caracomar. 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 Legenda Adriana Zanotto